Olha, bem cremosa, ainda coloquei uma canelinha assim por cima para ficar melhor ainda. Nota 10. Oi gente, tudo bem? Tudo. Olha, hoje eu vou fazer um delicioso munguzá. Aquele munguzá de canjica, de milho amarelo, olha. Hum, que beleza. Delícia. Ontem eu encontrei no mercado e falei assim, ah, vou te levar. Isso aí, uma canjica, né, de milho amarelo. Milho amarelo, eu acho uma delícia. Aqui eu vou colocar um pauzinho de canela para cozinhar junto e uma colher de manteiga. Tá bom. Vou levar para a minha panela de pressão e vou deixar cozinhando. Vou aqui uma colherzinha de manteiga, vou colocar um pauzinho ali de canela, porque já vai liberando aquele gostinho. Isso. De canela. Hum, tudo de canela. Aqui eu tenho 500 gramas de milho. Tá bom. Um pacotinho de canjica, né? É. Agora, vou tampar a panela e deixar cozinhar. Tá bom. Por quanto tempo? Ah, deve ficar macio. Tá ok. Vou abaixar o fogo, né? E deixa ele ali, seja o que Deus quiser. Gente, agora a canjica já está cozida. Eu vou colocar uma caixa de leite condensado, assim, desse jeito. Como é que você sabe que ela está cozida? É, porque você experimenta. E depois que ela estiver inchadinha, assim, né? É. Mordente, desmanchando. Desmanchando, macia. Carocinho macio. Amaciou, você sabe que ela cozinhou. Tá bom. É desse jeito, entendeu? Porque tem gente que não sabe, né? Misturo, assim. Vou ser envolvida. Agora, eu coloco uma xícara de coco ralado. Mais ou menos 100 gramas, né? Um pacotinho daqui de 100 gramas. Isso. Olha. Já vai ficando, ó. Top. No ponto. E agora, para incrementar mais ainda, eu coloco 200 ml de leite de coco. Que chato, amiga. Misturo. A gente vai misturando. Tudo de bom. Assim. Olha que delícia. Verdade. O cheirinho. O cheirinho é especial. Maravilhoso. Deixa eu ver se tá bom de açúcar. A para mim está ótimo. Agora, eu vou colocar, sabe o quê? Uma pitadinha de sal. É, uma pitadinha de sal para realçar o sabor. Assim. Fica top, né? É. Tem sempre o mistério do sal. É, o mistériozinho do sal. A canelinha continua aqui, olha. Ela cozinhou tanto, ó. Chegou a abrir, ó. É. Soltou bastante. É. Você tá vendo como, quando ela fica bem cozidinha, olha como ela fica grossinha, olha. É. Enchadinha, né? É. E os grãozinhos, olha, quase que desmancham, olha. Verdade. Agora, eu ligo o fogo e vou deixar apurar. Tá bom. Tá? Fogo baixo. Gente, a nossa canjica já está apurada. Olha que beleza. Eu agora vou colocar aqui no meu potinho, desse jeito. Olha ali. Nossa. Que beleza. Hum. Caldinho maravilhoso. Gente, olha que maravilha. Tip top essa canjica, hein? Tip top, olha. Bem cremosa. Hum. Coloquei uma canelinha assim por cima, pra ficar melhor ainda. Hum. Nota 10. Agora deixa esfriar. Deixa eu deixar esfriar. Hum. Queimou a beiça. Quase. Quase. Assim mesmo. Viu, gente? Sem cortes. Gente, ela está mordendo. Está mordendo? Está. Sou do fogo agora. Hum. Delícia. Delícia. Muito, muito, muito boa. Hum. Eu quero. Faça aí na sua casa. Pega aqui da beiradinha. Vou pegar. Para queimar sua boquinha. Hum. Hum. Cuidado. Estou vendo a fumaça rodando. Hum. Não está boa, Lina? Hum. Muito boa. Pode preparar o meu. Deu, Alvi. Isso. Gente, experimenta fazer aí na sua casa. Fica uma delícia. A gente está acostumada muitas vezes a fazer só daquele milho branco, né? Mas você encontra também esse milho amarelo e que fica uma delícia. Fica. Costuma fazer no Nordeste, não é sei. Não é no Nordeste, tem muito, sei lá, chama-te no Nordeste. Uma delícia. Mas nessas casas de grãos, né? Que tem por aí agora aberto por todo o país, você encontra. Hum. Esse eu achei em supermercado. É. No Atacadista. Gente, se você gostou, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe a nossa receita agora para as festas juninas, né? Isso. E faça bastante com as dicas. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Eu sou imensamente grata pela tua presença, pela tua visita, pelo teu comentário, a cada dia aqui no nosso canal. E que o Senhor Jesus venha te alcançar aonde você estiver. Viu? Lembre-se que o teu socorro vem do Senhor. Amém. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Vai. Beijinho no teu coração. Tchau. Tchau. Eu vou continuar comendo a minha canjinha. E eu vou botar para mim. Vai. Vou colocar para mim. Hum. Hum. Muito bom. Hum. Uma delícia. Tchau. 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 Obrigado.